Eu gostava de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que estão no meu coração durante estes últimos dias, tenho pensado a respeito deles. O mundo em que nós vivemos é um mundo que passa por situações complicadas e às vezes quando nós ouvimos aquilo que se passa ao nosso redor, nós temos uma tendência de tomar partido pelas circunstâncias e tomar partido de pessoas e até de posições por causa daquilo que nós vemos. Nestes últimos dias nós temos assistido na televisão alguns atos que são bárbaros, de pessoas que são decapitadas, nós não vemos isso, mas nós sabemos o que se passa e às vezes nós ficamos com aquela sensação de como é que nos nossos dias ainda pode acontecer coisas destas e às vezes ficamos tão tristes, aborrecidos, tomamos partido e às vezes até usamos palavras de acusação, de condenação contra essas pessoas porque ficamos apenas só com uma perspectiva, não conseguimos ter a perspectiva abrangente das situações e também não sou eu que eu vou dar aqui nesta manhã, mas muitas vezes nós perdemos o nosso alvo e perdemos o nosso foco. Muitas dessas circunstâncias, muitas dessas situações acontecem pelo facto de nós como igreja, eu não estou a atrair nenhuma condenação para a igreja, mas acontecem pelo facto de nós como igreja termos perdido o nosso foco. E a igreja perdeu o seu foco porque uma das primeiras instruções que Deus deu para a igreja é nós irmos por todo o mundo e fazermos discípulos em todas as nações. E a maneira de nós fazermos discípulos em todas as nações não é através de cursos, não é através de nós estudarmos muitos, a maneira de nós fazermos discípulos é seguirmos Jesus. Jesus disse, diga lá comigo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Diga lá comigo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então, nós podemos ser o que quer que nós sejamos, nós podemos ser pessoas que fazem limpeza, nós podemos ser homens de negócio, nós podemos ser mecânicos, nós podemos ser doutores, nós podemos ser advogados, nós podemos ser médicos, nós podemos ser o que quer que seja, pastores, nós podemos ser o que quer que seja. Mas nós somos feitos por Deus, pescadores de homens à medida que nós seguimos Jesus. E quando nós seguimos Jesus, nós recebemos essa característica de Jesus. E muitas vezes nós esquecemos que quando Jesus veio, ele passou por etapas até chegar ao nível mais alto, aonde ele podia declarar, eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Amém? Diga lá, eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, todos, diga lá comigo, todos, mais uma vez todos, mais uma vez todos, e todos são todos, certo? Atrairei a mim. Então, nós precisamos de entender que a nossa missão na terra, a nossa missão como igreja na terra, é levantar Jesus. E à medida que nós levantamos Jesus, todas as pessoas vão ser atraídas a ele. Amém? Então, nós necessitamos de ser tornados, e para nós sermos tornados, ou ser feitos, pescadores de homens, nós precisamos seguir Jesus. Nós não precisamos seguir as ideias da igreja, e quando eu estou a dizer isto, eu volto a dizer que eu estou a ter muito cuidado com aquilo que estou a dizer, porque as ideias que nós temos, a doutrina que nós apregoamos, aquilo que nós ensinamos é certo, é correto, mas muitas vezes nós estamos tão cheios de doutrina, estamos tão cheios de dogmas, estamos tão cheios de princípios, que esquecemos a parte essencial, que é a vida. Eu volto a repetir, esquecemos a parte essencial, que é a vida. Porque às vezes nós temos tanto conhecimento a respeito da pessoa de Jesus, que nós nos esquecemos que ele é vida. E nós não precisamos de estar cheios de conhecimento, nós precisamos de estar cheios de vida. Jesus não veio para nos trazer conhecimento do céu ou do reino, Jesus veio para implantar em nós o reino. E nós necessitamos de estar cheios desse reino em nós. E quando nós estamos cheios do reino de Deus, então nós sabemos que o reino de Deus é vida, é amor, é justiça. Diga lá comigo, é justiça. Diga mais uma vez, é justiça. Diga mais uma vez, é justiça. E é importante nós entendermos que a justiça no reino de Deus não está baseada na justiça humana, mas está baseada na justiça de Deus. E a justiça de Deus está baseada na sua graça e na sua misericórdia. E se não, todos nós seríamos exterminados. Mas porque o reino de Deus está baseado na justiça de Deus, nenhum de nós é exterminado. E ele enviou Jesus não para condenar, não para exterminar, mas para buscar e para salvar o que estava perdido. E ele veio para implantar em nós o seu reino. E quando ele implanta em nós o seu reino, então nós aprendemos que nós estamos no mundo para implantar o quê? Aquilo que está implantado em nossa vida, que é o reino de Deus, que não é comida, que não é bebida, mas é justiça, é amor, é paz, é glória, é poder, é santificação, é restauração, é livramento, é atrairmos Deus e colocar Deus no coração dos homens. E quando nós atraímos Deus e colocamos Deus no coração dos homens, nós o fazemos porque, primeiramente, ele já está em nosso coração. Porque nenhum de nós pode dar aquilo que não tem. Diga lá, irmão, que está ao seu lado, o pastor fez uma descoberta extraordinária. 50 anos de universidade. Ele descobriu que ninguém pode dar, diga, diga, ele descobriu que ninguém pode dar aquilo que não tem. Uau! Valeu a pena durar tantos anos para aprender isto, hein? Então é assim, nós necessitamos de ver pela palavra de Deus o processo na nossa vida de nós adquirirmos esta estabilidade para que, verdadeiramente, o reino de Deus seja estabelecido em toda a terra. E para Jesus chegar ao nível mais alto de poder declarar que, quando ele fosse levantado da terra, todos atrairiam a ele, ele teve também um processo. Jesus também teve um processo. Quando ele nasceu, os anjos apareceram e os anjos fizeram uma declaração extraordinária. uma declaração de boas novas. E nós sabemos que o Evangelho é boas novas. Diga lá comigo, o Evangelho é boas novas. Mas é interessante que, quando Jesus nasceu, os anjos fizeram, então, essa declaração de boas novas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Diga lá comigo, a quem? Deus quer bem. Então, Deus quer bem a todos os homens. Diga lá comigo, Deus quer bem a todos os homens. Não importa aquilo que os homens fazem, Deus quer bem a todos os homens. Certo? Não há condição, na vida do homem, para que Deus lhe queira bem. Eu volto a repetir, não há condição, na vida do homem, para que Deus lhe queira bem. Esta coisa de nós dizermos que ele é bom, isso é em determinados bancos, que é o banco bom e o banco mau. Para Deus não há nem banco bom, nem banco mau, nem homem bom, nem homem mau. Para Deus, isso é bem, para Deus não há condição, no coração do homem, que impeça Deus, de Deus querer bem. Deus quer bem a todos os homens. E esta é a mensagem da boa nova. Esta é a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem esta mensagem. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, a quem Deus quer bem. Isto é uma mensagem de graça. Isto é a mensagem de justiça, que está baseada naquilo que Deus fez, e esta é a mensagem que nós temos que anunciar. Mas, a mensagem do Evangelho está baseada também numa parte de dor que nós podemos chamar, que a parte de dor nós podemos pôr assim, entre aspas, que é a parte má do Evangelho. É a parte dolorosa do Evangelho. Se o Evangelho é boa nova, para que esta boa nova seja implantada em cada coração, nós necessitamos saber até que essa boa nova, essa parte boa seja implantada, uma parte má teve que ser percorrida. E a vida de Jesus teve uma parte má. Teve uma parte de perseguição, teve uma parte de lutas, teve uma parte de dor, teve uma parte de aflição, teve uma parte de choro, teve uma parte de angústia. Jesus passou por todas estas situações. Teve uma parte de tanta angústia, tanta angústia, tanta angústia, que quando Jesus estava lá no jardim, ele clamou ao Pai, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Era um cálice de dor, era um cálice de angústia, era um cálice, vamos dizer, de desespero, de dor profunda, de tal forma que o seu suor e as suas próprias lágrimas se transformaram em sangue. Isto também faz parte do Evangelho. E todos nós, quando recebemos a mensagem do Evangelho, também recebemos esta parte do Evangelho. No mundo, tereis aflições, mas, tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós podemos dizer, que antes de Jesus alcançar a coroa, e ele alcançou uma coroa de glória, mas até alcançar a coroa de glória, ele teve que beber um cálice de dor e de sofrimento, mas ainda alcançou uma coroa de espinhos, para quê? Para depois poder alcançar essa coroa de glória. E muitas vezes nós queremos a coroa da glória, sem beber o cálice. Mas Jesus afirmou-nos, que no mundo, foi Jesus que afirmou, que no mundo nós iríamos ter aflições. Então nós necessitamos saber que no Evangelho, antes de nós alcançarmos a coroa da glória, nós iremos ter que beber um cálice. E esse cálice é um cálice de aflição. Seja qualquer área da nossa vida, nós vamos beber um cálice. Nesta manhã em que nós nos encontramos aqui, como igreja, e alguns ouvirem-me, através da internet, através do DVD, seja de manhã à tarde, à noite, a qualquer hora do dia, aonde quer que nós estamos, talvez nós estamos a beber um cálice, que não é o cálice que nós queríamos beber. Pode ser um cálice de dificuldade financeira, pode ser um cálice de dificuldade na saúde, talvez está doente, se calhar está desenganado dos médicos, diz que a sua doença é uma doença incurável. E esse não é o melhor cálice para beber. Alguém gosta de ouvir um relatório médico, quer dizer, aquilo que o Senhor tem é uma doença incurável. Ninguém gosta de ouvir esse relatório. Eu sou testemunha disso. Um médico virou-se para mim e disse-me, a doença que o Senhor tem vai consigo até a morte. Glória a Deus que esse médico só conhecia a sua sabedoria. E a sua sabedoria estava limitada. Eu conheci uma sabedoria superior e posso dizer que a doença que esse médico disse que ia comigo até a morte, já morreu. E eu estou vivo. Aleluia! Amém! Então, nós precisamos de entender que há um cálice. Há um cálice. É o cálice de dor, é um cálice de sofrimento. Mas, qualquer que seja o cálice que nós estamos a beber, nós precisamos de entender pela palavra de Deus que esse cálice vai levar-nos a uma coroa de glória. Se o cálice que nós estamos a beber, por exemplo, é um cálice na área financeira, saiba isto, a sua perseverança ao beber o cálice. E eu quero aconselhá-lo esta manhã. E se eu posso olhar olhos nos olhos, e para que toda a gente possa ver os meus olhos, olhos nos olhos. Não beba apenas uma gotinha do cálice. Não molhe apenas os lábios ou a língua. Não, beba o cálice todo. Vá até a última gota. Porque ao beber esse cálice, que é difícil na área financeira, beba o todo. Beba o todo. E depois de o beber todo, vir-se para quem lhe proporcionou esse cálice, e diga-lhe, é tudo que tu tens para mim, ficas a saber que eu estava a precisar disto, para poder alcançar agora a coroa da glória, na área, ouça, na área onde nós fomos provados bebendo esse cálice. Se bebemos o cálice na área financeira, esperamos uma coroa de glória na área financeira. Se bebemos o cálice na área da saúde, esperamos uma coroa de glória na área da saúde. Se bebemos o cálice na área familiar, esperamos uma coroa de glória na área familiar. qualquer que seja a área onde nós estamos a beber o cálice a nós está garantida a nós está garantida uma coroa de glória talvez eu sei não é o Espírito Santo que me disse eu sei, há irmãos aqui que estão em dificuldade na sua área de trabalho é duro é um cálice complicado eu quero encolajá-lo, meu irmão beba o cálice todo vá até o fim desafie desafie as circunstâncias é tudo o que tu tens eu bebo este cálice até o fim beba-o ousadamente beba-o com fortaleza porque, ouça, porque atrás desse cálice há uma coroa de glória há uma promoção na sua vida há um salário há um emprego há uma circunstância que muda e a glória de Deus descerá sobre a sua vida é isto que nos mostra o relato bíblico o relato bíblico mostra-nos que depois do cálice vem a coroa todos nós passamos por isso todos nós passamos por isso há uns dias atrás eu estava a falar com alguém que me disse ah gostava de ter o ministério que tu tens de viajar de viajar de viajar eu até me ri eu não ando a contar a todas as pessoas o que passo mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos se os irmãos pensam que viajar é bom desenganem-se se pensam que viajar quando nós estamos a sair de casa e deixar atrás a mulher os filhos os netos ir para um país outro e outro e outro e às vezes andar com a mala às costas se os irmãos acham que isso é bom eu vou lhes dizer desenganem-se há pessoas que ousadamente e ignorantemente então mais um passeiozinho exatamente é mais um passeiozinho vou à avenida e volto eu quero dizer desenganem-se não é bom isso os irmãos se acham que construir uma família viajando é bom eu quero dizer desenganem-se e eu podia agora fazer aqui um relatório das coisas que não são boas quando nós viajamos mas eu não vou fazer porque se esse é o meu cálice eu quero ter a coroa e para ter a coroa eu não preciso andar a lamurear-me eu vou beber o cálice todo até o fim porque eu também quero a coroa toda eu quero ver a glória eu quero ver as promessas todas cumpridas todas elas todas elas eu quero as cumpridas eu quero tudo aquilo que Deus já falou a respeito daquilo que Ele está a fazer e vai fazer na minha vida e no ministério que Ele me confiou eu quero tudo isso olha eu não quero nem uma gotinha atrás nenhum eu quero tudo Ele sabe que eu quero tudo eu quero tudo mas porquê que eu estou a dizer isto eu estou a dizer isto quando nós estamos a beber o cálice não faltam pessoas às vezes que chegam até nós para nos criticar ou até chegam pessoas que vêm até nós que com a sua boa vontade nos querem ajudar a ultrapassar o nosso cálice o beber do cálice tem um tempo Jó bebeu o seu cálice e aquele cálice não foi nada fácil numa noite isso é bem numa noite ele bebeu o cálice perdeu os filhos numa noite ele bebeu o cálice numa noite isso é bem numa noite ele perdeu a sua riqueza numa noite ele perdeu o apoio da sua mulher numa noite ele perdeu os amigos acham que isso é um bom cálice? o cálice que Jó bebeu não foi um bom cálice foi um cálice muito complicado mas nós podemos aprender uma coisa boa com a noite a noite fala-nos do tempo da dificuldade a noite fala-nos do tempo do cálice mas nós podemos entender que durante a noite Deus trabalha em nosso favor está escrito diga comigo um choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã o que é que isso significa? enquanto nós choramos alguém trabalha em nosso favor alô? enquanto nós bebemos o cálice alguém está a formatar uma coroa diferente para nós enquanto nós estamos a beber o cálice da dor da aflição da angústia não é do desespero nem é da falta de fé nem é da falta de confiança porque enquanto nós estamos a beber o cálice nós podemos continuar a dizer os nossos olhos estão postos em ti não estou a falar que há de faltas de fé nem nada disso deixe lá esse tipo de religiosidade que já é tempo de nós sermos crescidinhos diga lá irmão que está ao seu lado já é tempo de crescer amém essa coisa de quando os outros estão a passar por dificuldades isso é falta de fé isso é falta de fé porque é com os outros quando é connosco já não é falta de fé para os outros é falta de fé para nós é prova estou a ser provado para os outros não tem fé nenhuma não deixemos-nos desse tipo de conversa desse tipo de linguagem ok quando nós estamos a beber o cálice irmãos é duro diga lá irmão que está ao seu lado é duro abane-o assim olha que é duro faça uma cara mesmo assim é duríssimo então deixemos cada andar a pontar dedos e vamos entender que quando os outros estão a beber o cálice já por lá andamos e não sabemos o que vem a seguir nós não sabemos mas uma coisa nós sabemos é que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã enquanto nós estamos no tempo do choro o nosso Deus está a preparar o tempo do gozo o tempo da alegria o tempo da vitória o tempo de nós jubilarmos numa noite ouça bem numa noite Deus libertou o povo de Israel do Egito uau numa noite Deus fez tão grandes milagres lá na prisão quando Paulo e Silas lá estão à meia-noite ouça bem meia-noite vamos dizer que é a hora mais dolorosa à meia-noite é a hora da escuridão é a hora das trevas é a hora da angústia é a hora da aflição é a hora do desespero é meia-noite meia-noite é a hora mais complicada mas durante a noite Deus trabalha em nosso favor enquanto bebemos o cálice saiba isto Deus não está a dormir diga lá comigo Deus não dorme diga com convicção Deus não dorme no momento em que nós bebemos o cálice meu irmão Deus não dorme e às vezes depois de nós termos um encontro com ele depois nós termos um tempo extraordinário eu vou pôr isto para aqui depois nós temos um culto fantástico não sei se já aconteceu convosco já aconteceu comigo saímos do culto uau nesse dia nós vencemos tudo nesse dia vem o diabo vem o inferno vem o mundo vem vem o eu ia dizer os talibãs mas isso fica mal dizer isso em público venham lá quem vier em público venham lá quem vier nós vencemos todos certo saímos do culto tão cheio tão cheio tão cheio uau até parecemos o Valentim Loureiro venham eles venham eles venham eles também não devia dizer isto mas não apaguem não apaguem porque se saiu agora fica e nós estamos ali que somos os campeões mas a meio da semana o ar começa mas sabe uma coisa Deus continua conosco quando nós estamos assim e quando nós estamos assim Deus continua conosco assim estamos de peito inchado assim estamos de músculo relaxado os irmãos percebem se não percebem pois eu faço isto é muita ginástica vocês não pensem que isto não é muita ginástica é muita ginástica para fazer isto então eu quero encorajar-vos a ser fiéis no dia em que estamos a beber o cálice irmãos permaneça fiel seja firme na sua disposição porque depois do irmão estar forte e encorajado quem sabe ouça quem sabe se é Deus mesmo que põe o cálice para o irmão beber não tem que ser o diabo pode ser Deus os irmãos lembram-se da história de José os irmãos chegaram até ele José alimentou-os José fez tudo deu-lhes o melhor preparou boa comida para eles mas José não se deu a conhecer eles estavam na presença do primeiro ministro lá do reino do Egito e ali estavam eles tudo, tudo, tudo e depois disse ok, agora vocês vão vão para a casa do vosso pai e eles iam tão entusiasmados uau que homem extraordinário este homem foi fantástico comemos bebemos levamos comida para a casa dos nossos pais mas de repente lá vem o exército de faraó e disse então vocês seus ingratos o primeiro ministro alimentou-vos deu-vos do comer não pagaram imposto durante aqueles dias que lá estiveram imposto 23% vocês não pagaram nada o IVA foi perdoado comeram a grande e a egípcio e vocês não pagaram um tuxo e ainda tiraram um cálice nós nós não 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 nós temos que vasculhar isso e foram vasculhar e onde é que encontraram o cálice? no saquinho de Benjamim estratégia estratégia diga lá comigo o cálice pode levar-nos de novo à presença do rei ah agora vocês tem que voltar atrás voltem cá atrás voltem atrás e lá voltaram atrás e agora José dá-se a conhecer aos seus irmãos veja bem eles iam embora todos felizes um culto abençoado um tempo abençoado fartinhos barriga cheia mas agora eles tiveram que voltar de novo à presença do rei muitas vezes nós estamos tão animados tão entusiasmados que nos esquecemos de voltar ao rei alô há pessoas cuja vida só está na presença do rei desculpem usar a expressão quando estão com as calças na mão quando as coisas correm bem o rei está lá e nós cá ele é o senhor dos céus e nós da terra mas quando as calças começam a cair e nós temos que agarrar as cair pera lá vamos voltar lá é o cálice o cálice leva-nos à presença dele e lá foram eles de novo até José e agora José dá-se a conhecer e quando José se dá a conhecer eles ficaram todos muito aflitos e se agora ele vai se vingar nosso Deus não é Deus de vingança sempre que nós chegamos a ele ele continua com a mesma mensagem vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora se alguém tem sede vem a mim e beba seja através do cálice ou não seja através da dor ou não seja através do voluntariado ou não se alguém tem sede vem e beba vem e beba vem e beba ou seja seja por interesse ou não vem e beba faz lembrar a história daquele rapaz que quando foi pedir a moça em casamento ao pai ela era filha de um homem muito rico muito rico muito rico e o pai perguntou para ele ouve lá pá tu queres casar com a minha filha mesmo por amor ou é por interesse o homem estava quem está a salvaguardar as suas finanças e ele disse olha deve ser por amor porque não tem interesse nenhum nela os irmãos sabem às vezes as pessoas vão a Deus por interesse o que é que eu posso saber de Deus é vida é saúde é cura é restauração é ajuda financeira uau ainda vou para a igreja ainda consigo enganá-la a meia dúzia que me ajudam com umas finanças por semana ai os irmãos riem-se 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 vocês acham que não há pessoas que venham à igreja só para ver se conseguem receber alguma coisa cá pois enganem-se que há e não é só aqui é aí na sua igreja onde você está também está a ouvir você que está a ouvir aí o DVD e a ver na internet é na sua também então seja sábio os irmãos percebem há pessoas que venham com todo esse tipo de interesse mas sabe o que é que Deus faz vem a mim ele sabe o que vai no coração das pessoas ele nunca é apanhado desprevenido mas ele diz vem a mim porque Deus prefere que as pessoas se seguem a ele do que andem por qualquer outro lugar porque quando estão na presença dele ainda podem ser transformados ainda podem ser tocados ainda podem ser abençoados longe dele não mas na presença dele podem porque na presença de Deus é que há delícias perpetuamente aleluia então lá vêm eles de volta lá descobrem o cálice lá estão eles ali na presença de José novamente e nós sabemos a história vou encurtar a história lá vão eles buscar o pai para que eles venham e possam habitar juntamente com José então o cálice no saco de Benjamim fez com que eles voltassem de novo até à presença do primeiro ministro mas irmão Chávez estou a chamar primeiro ministro José então na nossa vida muitas vezes o cálice leva-nos a voltar à presença de Deus e na presença de Deus já não há mais cálice de dor a dor desaparece a doença desaparece a aflição desaparece na presença de Deus há glória há uma coroa de glória e quando nós estamos na sua presença não há mais lugar a nenhuma dor não há mais lugar a nenhuma aflição não há mais lugar a nenhuma doença não há mais lugar a nenhuma escassez porque na presença de Deus há abundância de todas as coisas boas foi mesmo Deus que o declarou eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós pensamentos de paz pensamentos de paz diga lá comigo pensamentos de paz e não de mal são pensamentos de abundância pensamentos de grandeza pensamentos de suprimento de multiplicação foram os pensamentos que Deus tinha a respeito de Jó ele perdeu tudo numa noite os amigos o desprezaram a mulher o desprezou ele ali estava o homem mais rico no oeste a Bíblia diz que ele era o homem mais rico do oeste e num dia estava a lamber as suas chagas juntamente com os cães mas os pensamentos de Deus a respeito de Jó eram os mesmos continuaram a ser os mesmos homem justo homem fiel homem também a Deus uau eu tenho prazer neste homem eu tenho prazer neste homem talvez o diabo queira aproveitar o dia ouça bem vou pôr assim entre comas em que o irmão está na moda baixo o diabo é um cobarde só nos ataca quando pensa que nós estamos na moda baixo mas no dia em que parece que nós estamos na moda baixo no dia em que parece que nós somos fracos então nós somos fortes porque Deus está conosco aleluia esse cobarde está derrotado esse verme está derrotado esse mentiroso não sabe nada nós somos mais do que vencedores ainda que estejamos a beber o cálice a coroa está à nossa espera porquê? porque ele não nos fez apenas pescadores de homens ele fez-nos a sua imagem diga comigo eu sou a sua imagem diga com ousadia eu sou a sua imagem e a sua imagem não é deprimida a sua imagem não é derrotada a sua imagem não é fraca a sua imagem não é pobre a sua imagem não está acorrentada a sua imagem não está angustiada a sua imagem a sua imagem é gloriosa 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 e caminha de glória em glória de luz em luz de promoção em promoção de abundância em abundância porque é a sua imagem nesta manhã meu irmão se está na ocasião ou no período da sua vida em que está a beber o cálice anime-se hoje o cálice vai chegar ao fim então não beba beba-o de uma vez e no fim era só isto e agora entre no gozo do seu senhor o salmista disse passaram os carros passaram os cavalos veio o fogo veio a água mas tu senhor nos introduziste numa terra de abundância nesta manhã saiba isto o senhor nos introduz numa terra de abundância quando nós estamos a beber o cálice e eu vou concluir com este pensamento por vezes as primeiras áreas da nossa vida aonde o nosso adversário nos ataca são as áreas aonde ele pode impedir o fluir de Deus o fluir da abundância de Deus sobre nós se nós estamos aflitos na área financeira nós não deixamos de pagar a luz primeiro nós deixamos de trazer os dízimos primeiro não é na luz é nos dízimos não é no pagamento da renda é nas ofertas sabe porquê? porque o diabo sabe que se nós deixamos aqui a fonte seca ali os irmãos entendem? eu quero encorajar-vos no tempo do cálice eu não estou a dizer para deixar de pagar a luz não eu estou a dizer permaneça fiel porque a provisão vem para a luz para o carro para o telefone para a água para a renda para tudo ouça para tudo olhem bem para mim os irmãos estão a olhar para uma pessoa que vos garante e os irmãos mas como é que ele pode garantir? é pela minha experiência Deus nunca falhou comigo e eu detesto pensar que se alguma vez ele falhar tem que ser logo comigo que ele vai falhar se ele tiver que falhar que seja convosco não comigo eu amo-vos tanto eu amo-vos tanto tanto vocês não imaginam o amor que eu tenho por vocês eu sei que ele não falha mas se tiver que falhar que seja convosco que sejam vocês a ter a experiência Deus nunca falhou irmãos porque é que ele havia de falhar logo comigo ou logo convosco ele nunca falhou nunca vai falhar e vou-vos dizer mais ele nunca andou atrasado e também nunca precisa de andar acelerado ele vai chegar na hora certa beba o seu cálice e o cálice vai levá-lo ao lugar da glória a cada dia a cada dia a cada dia olhe bem lá para o espelho e diga eu sou amado eu sou amado eu sou amado então o irmão é amado aonde? onde está no período do cálice onde o irmão está qualquer que seja a área ou isso é qualquer que seja a área e não vou estar a repetir-me qualquer que seja a área ou repetir-me ou até posso nem ter citado a área onde o irmão estava a ver o cálice eu não preciso de citar o irmão sabe e o Espírito Santo também sabe e o Espírito Santo sabe e está a dizer assim nesta manhã nessa área da tua vida bebe esse cálice não bebas a conta gotas abre a torneira toda bebe de uma vez fica encharcado nele já alguma vez alguém bebeu alguma coisa demais que lhe caiu mal e depois teve que fazer e tal já que alguém aconteceu isso eu aconteceu-me a mim quando era pequenino eu um dia bebi tanta coca-cola tanta coca-cola tanta coca-cola tinha três anos de idade que a meio da noite eu vomitei a coca-cola toda desculpa aí pepsicola porque não havia coca-cola lá em Angola era pepsicola e a minha mãe claro com aquela paciência que só as mães têm foi mudou os lençóis e eu estava com aquilo tudo e dizia a chorar mama peixe e cola peixe e cola e durante muitos anos até a idade adulta algumas das pessoas que me conheciam ainda me chamavam ainda hoje quando me veem ó peixe e cola os irmãos sabem bebi demais foi um enjoo pois beba o cálice todo beba todo uma vez até vomitar esse cálice porquê? porque a coroa da glória está à sua espera a coroa da promoção a coroa da benção está à sua espera e olha eu vou dizer e termino isto não é só palavra de circunstância isto é verdade fundamentada na palavra de Deus não é só fundamentada na minha vida nem na minha experiência porque a minha vida e a minha experiência não tem que ser nem a vossa vida nem a vossa experiência eu repito a minha vida e a minha experiência não tem que ser a vossa vida e a vossa experiência mas quando nós fundamentamos na palavra de Deus então nós estamos seguros porque o céu e a terra passam mas a palavra permanece para sempre e a palavra garanta-nos que após o cálice nós somos transportados a presença do rei e na presença do rei nós temos acesso a todas as iguarias do reino amém todas as iguarias do reino e o reino de Deus é de paz é de justiça é de amor é de segurança na realidade é um reino de promoção e nós vivemos constantemente nesse reino de promoção quem crê diz comigo amém eu recebo e é aí que eu vivo que eu vivo amém amém e amém